O Corte Meio Abre o Esplendor O Azul do Céu também me faz sonhar A nova terra o novo Céu Onde os juros hoje verão Vem na paz e para sempre Onde os juros viverão E para sempre estarão Na prevenção de Jesus O Corte Meio Abre o Esplendor O Corte Meio Abre o Esplendor O Corte Meio Abre o Esplendor Se que os rios pretos saiam E os morrinhos não mais rodarão O Corte Meio Abre o Esplendor 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 Amém.